Olá, meu querido aluno! Estamos na reta final, voltamos aqui para mais uma disciplina de matemática. Nessa disciplina vamos trabalhar comparação de fração. Então, lá na página 165 e 166, é necessário que você pegue o seu livro para acompanhar a professora. Vamos lá, livro aberto, na página 165, que fala comparação de fração. Para determinar qual é a maior ou menor entre duas frações, ou se possuem valores iguais, podemos comparar, comparação de fração com denominadores iguais. Então, você está vendo aí que 6 décimos, os denominadores 6 décimos e 5 décimos, são iguais. Vamos ver como seria essa comparação quando os denominadores são iguais. Muito bem, você tem aí, para saber qual dos dois está mais próximos da cidade de Ouro Preto, no momento em que pararam, podemos comparar as frações 6 décimos e 5 décimos, a fim de verificar qual é a maior. Nas figuras a seguir, as partes do trajeto percorridos por Edson e Márcio estão representadas pelos quadrinhos pintados de verde. Então, veja aí. O Edson, quantas vamos contar? É a parte de 6, 6 décimos, não é isso? E o Márcio, 5 décimos. Então, foi todas divididas no mesmo tamanho, porém, uma é menor e a outra é maior. Vejam através da pintura, que é assim, através da figura, você pode visualizar melhor qual é a maior e qual é a menor. Está muito claro aí qual maior e qual é a menor. Muito bem, de acordo com a figura, qual é a fração maior. Então, qual que é a fração maior? É a 5 décimo ou a 6 décimo? 6 décimo, tá, é a maior. Porque o pintado é a parte maior. Apenas tinha 5 partes, a outra tinha 6. Bom, como você vai preencher aí? Você vai colocar aí, como 6 décimo menor do que 5, maior, desculpa, maior do que o 5 décimo. Então, 6 décimo é maior. Você viu lá na figura, ficou muito claro. Comparando as frações com denominadores iguais, a maior fração é aquela que possui o maior numerador. Ficou fácil? Então, faça a sua correção, faça a sua atividade, certo? Certo? Certinho? Então, continuo no ambos. Comparação de fração com denominadores diferentes. Vamos verificar como eu preciso fazer. Em uma turma de quinto ano, 6 oitavos dos alunos são meninos e 1 quarto são meninas. Então, primeiro, eu preciso encontrar a fração equivalente, certo? Para que assim eu possa verificar qual é a maior ou qual é a menor. Vocês estão vendo aí. 6 oitavos foi multiplicado por 2, deu 12, 16 avos. Fração, tá? Quantidade de meninos. 1 quarto, vocês viram que eu encontrei. Aí, eu fiz a... A 6 oitavos eu multipliquei por 2. 1 quarto eu multipliquei por 4. Por quê? Porque eu preciso aí encontrar a fração equivalente entre elas para assim eu fazer a comparação, certo? A professora pode? Pode. Porque você precisa encontrar um denominador igual para que aí você consiga realizar a comparação. Então, você tem aí 12, 16 avos, 14, 16 avos. Então, um numerador maior qualquer, 12, 16 avos. Então, 12, 16 avos e 4, 16 avos. Aí, você conseguiu fazer a correção, certo? Então, portanto, nessa turma há mais meninos do que meninas, certo? Em seguida, você tem aí, ao compararmos frações com denominadores diferentes, primeiro devemos obter frações equivalentes a elas, reduzindo-as ao mesmo denominador. Em seguida, comparamos a fração equivalente. Sendo que nessa turma estuda 32 alunos, quantos são meninas e quantos são meninas? Então, meninas, 8, meninos, 24. No número 1, está escrito, utilizando frações equivalentes, compare os pares de frações, escrevendo um símbolo maior ou menor entre elas. Lembra que nós estudamos como encontrar a fração maior ou menor. Primeiro, você precisa encontrar a fração equivalente para comparar. Lembrando que com as frações de denominadores iguais, maior fração é aquela que possui o maior numerador. Então, vamos lá? Na letra A, você tem 3 oitavos e 2 nonos. Qual que é a maior? 3 oitavos. Na letra B, você tem 4 sétimos e 3 quintos. Qual que é a maior? 3 quintos. Na letra C, você tem 7 oitavos, 17 vinteavos. Qual que é a maior? 17 oitavos. 2. Daniel leu 3 quartos de um livro. E Laís, 4 sextos do mesmo livro. Qual dos dois leu mais páginas desse livro? Muito bem. Você tem a fração aí 3 quartos e 4 sextos. Para você saber qual é a maior e menor, primeiro você precisa encontrar a fração equivalente. Como é mesmo encontrar a fração equivalente, você vai multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Lembrado? Então, tá. Em 3 quartos, você vai encontrar 18 vinte e quatro avos. E em 4 sextos, você vai encontrar 16 vinte e quatro avos. Muito bem. Qual que é a maior? 18 vinte e quatro avos. Então, portanto, a fração 3 quartos é maior do que 4 sextos. Então, Daniel leu mais páginas desse livro. No exercício 3, Guilherme e Luciana participaram de um mesmo concurso. Leio o que eles estão dizendo sobre as questões da prova que fizeram. Eu acertei 2 terços das questões da prova e você acertei 5 sextos das questões da prova. Letra A. Quem acertou mais questões? Precisava encontrar primeiro, reduzir as frações ao mesmo denominador. Quando você fez isso, você encontrou que 5 sextos é maior do que 3 quintos. Portanto, Luciana acertou maiores números de questões. Na letra B, sabendo que a prova tinha 90 questões, quantas delas Guilherme acertou? Então, você tem 90 dividido por 3, que é a fração 2 terços. Lembra? Que é igual a 30. 30 vezes 2 é igual a 60. Guilherme acertou 60 questões. Luciana acertou quanto? Ela tinha uma fração de 2 sextos, certo? De 5 sextos. 5 sextos. 90 dividido por 6, 15. 15 vezes 5, 75. Então, Luciana acertou 75 questões. Agora, veja o que a professora já falou para vocês. Agora, é só vocês verificar. Lembra que eu falei que não precisava sofrer. Agora, é só vocês fazerem as devidas correções, que a professora já falou. Muito bem. Vamos para a página 168. E 8, complete a reta numérica a seguir com as frações indicadas nas fichas. Então, vocês têm aí as fichas coloridas com as devidas frações. Então, você iria colocar, depois de 1 meio, você vai colocar o que? 3 quintos. Depois, 8 nonos. Bom, aí antes de 3 meio, você vai colocar 7 quintos. Depois, 9 quintos. Agora, compare as frações escrevendo o símbolo maior ou menor entre elas. Na letra A, A maior, 9 quintos. Na letra B, A maior, 7 quintos. Na letra C, A maior, 3 meios. 5. Duas das atletas de uma corrida estão se aproximando na linha de chegada. Renata correu 12 dezesseis anos. Do percurso. E Fernanda, 7 oitavos. Qual das imagens abaixo representa o percurso que as atletas já correram? Então, você vai ver o que? Primeiro, você precisa verificar. E você percebe que as frações 3, 4, 12, 16 anos. São equivalentes às duas imagens. Então, são equivalentes às duas imagens. Olha para a figura. A e B. As retas são do mesmo tamanho. Ou seja, o percurso delas são o mesmo. A mesma distância. Porém, em frações diferentes. Houve mudança? Não. Todas as duas estão percorrendo o mesmo espaço. Então, as duas são frações equivalentes. Na letra A você tem aí, está mostrando na letra B também. Ok? Você respondeu no 5 que as duas imagens porque são frações equivalentes. Qual dos atletas está mais perto da linha de chegada? Fernanda. Por que que é a Fernanda? Porque 7 oitavo é maior do que 3 quartos. Ou seja, 7 oitavo maior do que 12, 16 avos. Essa seria a sua resposta. Muito bem. Vamos para o exercício 6. Jefferson e seus amigos participaram de uma prova de ciclismo. Após uma hora de largada, observe a fração do percurso total que cada um deles percorreu. Jefferson 4 oitavo, José 3 oitavos, Ângela 6 oitavos, Daniel 5 oitavos. O que é que você observou nessas frações? Que todas elas possuem o mesmo denominador. Letra A. Organizem em ordem decrescente as frações que representam a parte do percurso que Jefferson e seus amigos percorreram após uma hora. Vamos colocar em ordem? Então, você começou da maior para A menor. Qual que é a maior? 6 oitavos. Maior 5 oitavos. Maior do que 4 oitavos. Maior do que 3 oitavos. B. Qual deles percorreu a maior parte do percurso após uma hora de largada? Foi quem? Foi o Ângelo, que é a maior fração. Letra C. Sabendo que o percurso total dessa prova era de 40 quilômetros, quantos quilômetros cada um deles percorreu na primeira hora? Então, 40 dividido por 8 é igual a 5. 5 vezes 4 é igual a 20. Jefferson, 20 quilômetros. Depois, o José, vamos lá. 3 vezes 5, 15. Então, 15 quilômetros. José, 15 quilômetros. 6 vezes 5, 30. Ângelo, 30 quilômetros. 5 vezes 5, 25. 25 quilômetros. Por que nós fizemos só a primeira de dividir? Porque as outras todas têm o mesmo denominador. 7, escreva em ordem crescente, crescente do menor para o maior, as frações de uma mesma unidade. Por isso, utilize o símbolo menor entre elas. Na letra A, nós iríamos começar no 3, 28 avos. Depois, 13, 28 avos. 21, 28 avos. 22, 28 avos. 27, 28 avos. Com esse exercício, ficou mais fácil você entender como encontrar a fração maior ou menor. Na letra B, você tem... Você começa de 1 quarto menor do que 1 terço, menor do que 1 meio, menor do que 2 terços, menor do que 4 quintos. Certo? Essa é a nossa página 169. Certinho? Então, um grande beijo para você. Certo?